Rodrigo não sabe lidar com a rejeição. Ah, Marisol, que foto você me faz? Perde o controle. Rodrigo, o que foi? Ele não reage. Rodrigo, fala comigo, Rodrigo! E deixa Marisol mais fragilizada. Eu sou ateu formado, o que você tá fazendo aqui? Do que nunca. Eu não quero que você tenha as mãos no meu filho, entendeu? Nesta quinta, duas da tarde. Eu só quero você. Você tá louco? Marisol. Marisol.